Hoje, exploraremos um dos enigmas mais intrigantes e aterrorizantes da mitologia nativa americana, os Skinwalkers. Prepare-se para uma jornada cheia de histórias assustadoras, tradições ancestrais e mistérios que pairam sobre as vastas terras do sudoeste dos Estados Unidos. Neste vídeo, adentraremos no mundo sombrio e fascinante dos Skinwalkers, criaturas capazes de mudar de forma que têm assombradas lendas das tribos nativas americanas por gerações. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje vou falar sobre uma criatura chamada Skinwalkers. Mas antes de tudo, se vocês são novos no canal, se inscrevam aqui embaixo. E antes de começar o vídeo, já cliquem no gostei que isso ajuda muito no compartilhamento. Então, bora começar. Os Skinwalkers são seres envoltos em um véu de segredo e temor. Suas histórias são sussurradas às luz das fogueiras, passadas de geração em geração. O mistério que os envolve é tanto arrepiante quanto cativante, despertando a imaginação e a curiosidade de todos que se aventuram a explorar sua mitologia. E esse mistério que os torna tão intrigantes. Seres que podem se transformar em animais, imitar vozes humanas e lançar feitiços sombrios. Mas o que sabemos sobre eles? Até que ponto as lendas são verdadeiras? Por que algumas tribos nativas americanas sequer pronunciam seu nome em voz alta? Neste vídeo, iremos desvendar o véu da obscuridade que envolve essas criaturas misteriosas e mergulhar nas histórias e lendas que as tornam figuras fascinantes e ao mesmo tempo aterrorizantes. Ao fazer isso, lembramos a importância de respeitar as culturas e crenças indígenas que deram origem a essas histórias e, acima de tudo, manter um equilíbrio entre a curiosidade e o respeito pelo desconhecido. Para entender verdadeiramente os Skinwalkers, devemos voltar às profundezas das crenças e mitologias das tribos nativas americanas, com um foco especial nas tradições dos Navajos. Os Skinwalkers são uma criação lindária que tem suas raízes profundamente enraizadas na rica tapeçaria das culturas indígenas do Sudoeste dos Estados Unidos. Uma das maiores tribos nativas americanas tem uma visão única dessas criaturas misteriosas, chamadas de Winnadlish. Na língua Navajo, esse termo significa aquele que anda na pele. Os Navajos acreditam que alguns indivíduos têm a capacidade sobrenatural de se transformar em animais, muitas vezes lobos ou corvos, assumindo seus poderes e características. Essa crença é profundamente enraizada na espiritualidade e na conexão com a natureza dos Navajos. Os Skinwalkers, para eles, representam uma dualidade assustadora, uma vez que são tanto curandeiros quanto malfeitores, usando seus dons para o bem ou para o mal. Mas vale ressaltar que a visão dos Skinwalkers varia entre diferentes tribos nativas americanas. Enquanto os Navajos mantêm uma postura de respeito e tem muito em relação a esses seres, outras tribos têm histórias e tradições que diferem significativamente. Por exemplo, algumas tribos acreditam em seres semelhantes aos Skinwalkers, mas com nomes e características distintas. Os Rupis, por exemplo, têm histórias sobre essa criatura sendo maligna e podendo se transformar em animais. Outras tribos, como os Oglala Lakota, têm lendas sobre bruxos e xamãs com poderes similares, mas sem a mesma ênfase nas transformações de forma. As tradições dessas tribos podem girar em torno de diferentes aspectos da magia e do sobrenatural. É importante notar que, embora essas tradições possam compartilhar elementos comuns, cada tribo tem sua própria visão única do mundo espiritual e do desconhecido. Sobre as características mais intrigantes e misteriosas dos Skinwalkers, é sua suposta habilidade de se transformar em animais, frequentemente escolhendo criaturas como lobos, corvos ou outros animais da região. Essa metamorfose é central em suas lendas e tradições, acrescentando uma camada de terror às histórias que os envolvem. De acordo com a mitologia, essas transformações permitem que os Skinwalkers se movam secretamente e cometam suas ações nefastas sem serem detectados. Quando assumem a forma de lobos, por exemplo, podem vagar pelas vastas terras desertas do sudoeste dos Estados Unidos, espalhando medo e desordem por onde passam. Além da capacidade de se transformar, os Skinwalkers são conhecidos por suas habilidades de imitação. Eles podem reproduzir perfeitamente a voz humana, o que lhes permite se aproximar de suas vítimas sem levantar suspeitas. Essa capacidade contribui para o perigo e engano que os rodeia. Imagine estar em uma noite escura e tranquila, ouvindo uma voz familiar chamando seu nome na escuridão. No entanto, pode ser um Skinwalker usando essa habilidade para atrair suas vítimas. Essa capacidade de imitar a voz humana cria uma sensação de paranoia e medo nas comunidades que compartilham essas lendas. Além disso, os Skinwalkers são frequentemente associados ao uso de magia obscura e feitiçaria. Diz-se que eles possuem conhecimentos profundos das artes ocultas, permitindo-lhes lançar maldições e encantamentos sobre aqueles que cruzam seu caminho. Isso os torna figuras verdadeiramente temíveis na mitologia das tribus nativas americanas. A magia obscura associada aos Skinwalkers é vista como uma ferramenta que lhes permite causar doenças, má sorte e até mesmo a morte de seus alvos. Muitas lendas alertam as pessoas a evitar provocar ou atrair a atenção de um Skinwalker, pois isso pode resultar em consequências terríveis. Vou contar para vocês algumas histórias de lendas populares envolvendo Skinwalkers. Há muitos anos, nas vastas planícies do sud-oeste dos Estados Unidos, um caçador navarro estava caçando na escuridão da noite. De repente, ele ouviu um som de um lobo ivando de muito longe. Ele seguiu o som e, para sua surpresa, encontrou um lobo solitário. O caçador notou algo estranho nos olhos do animal, algo que o perturbou profundamente. Quando o lobo se aproximou, transformou-se em um homem e lançou uma maldição sobre o caçador antes de desaparecer na escuridão. Em uma remota aldeia navarro, uma família começou a enfrentar eventos estranhos durante a noite. Eles ouviam batidas nas janelas, vozes familiares, chamando seus nomes e avistavam uma figura sombria rondando a casa. Certo dia, pediram ajuda a um xamã da tribo, que descobriu que o vizinho havia se envolvido em uma magia obscura e se tornado um Skinwalker. O xamã realizou os rituais de proteção para afastar o intruso noturno. Uma noite, um grupo de amigos decidiu fazer uma caçada noturna na reserva navarro. Enquanto caminhavam pela floresta escura, ouviram sons aterrorizantes ao redor deles. À medida que a noite avançava, eles começaram a se sentir observados e perseguidos por algo sinistro. Um deles relatou ter visto uma figura escura se transformar em um lobo antes de desaparecer. A experiência os assombrou pelo resto de suas vidas. Essas histórias são apenas uma amostra do vasto repositório de lendas envolvendo Skinwalkers. Também existem relatos reais ou supostos de pessoas que afirmam terem visto ou interagido com o Skinwalker. E eu vou contar para vocês. Um motorista que viajava por uma rodovia deserta no sudeste dos Estados Unidos à noite, alega ter se deparado com uma figura alta e escura que parecia correr ao lado de seu veículo a uma velocidade incrível. Ele descreveu a experiência como aterrorizante e sentiu que estava sendo perseguido por algo sobrenatural, mas conseguiu escapar ileso. Um caçador experiente afirmou ter visto um lobo gigante nas montanhas. Intrigado, ele seguiu a criatura que se transformou em um homem quando percebeu que estava sendo observada. O caçador relatou uma sensação de medo profundo e inexplicável e fugiu rapidamente do local. Um grupo de amigos acampava em uma área remota quando ouviram ruídos estranhos e perturbadores durante a noite. Eles relataram à vista uma figura sombria que se movia rapidamente e imitava as vozes uns dos outros. Com medo pelo que poderia acontecer, eles deixaram o acampamento de madrugada. Esses relatos lançam luz sobre a complexidade do mistério dos Skinwalkers. Alguns podem considerar essas histórias como meras experiências assustadoras na noite, enquanto outros afirmam que esses encontros mudaram suas vidas para sempre. Uma característica marcante da cultura navarro em relação aos Skinwalkers é o tabu em falar sobre essa criatura em voz alta. Os navarros acreditam que pronunciar o nome dos Skinwalkers pode atrair sua atenção negativa. Portanto, é raro encontrar membros da tribo dispostos a discutir ou compartilhar histórias sobre essas criaturas. Devido ao temor dos Skinwalkers, os navarros adotam práticas de proteção e prevenção em suas vidas cotidianas. Isso inclui o uso de amuletos, rituais de limpeza espiritual e consultas com xamãs para detectar qualquer influência maligna. Enquanto exploramos o mundo misterioso dos Skinwalkers, é fundamental lembrar que nem todas as histórias e experiências relatadas podem ser atribuídas a eventos sobrenaturais. Muitas vezes, o que pode parecer assustador à primeira vista pode ser explicado de maneira mais terrena e cética. Uma explicação cética para avistamento de Skinwalkers, especialmente em regiões rurais e remotas, é que muitos desses encontros podem ser atribuídos a fenômenos naturais ou animais selvagens. O som de lobos uivando, por exemplo, pode ser confundido com a presença de Skinwalkers, especialmente à noite. Além disso, algumas testemunhas podem ter visto animais selvagens que se comportam de maneira incomum, mas isso não necessariamente implica a existência de Skinwalkers. E assim, nossa jornada pelo mundo misterioso e intrigante dos Skinwalkers chega ao fim. Convido você que está assistindo a compartilhar suas próprias experiências, conhecimentos ou perspectivas sobre os Skinwalkers nos comentários abaixo. Se você já ouviu histórias, tem informações adicionais ou deseja simplesmente compartilhar sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui! Um abraço, fui!